A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Pela palavra que me destes, dai-me a vida. Como estão longe de salvar-se os pecadores? Pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. É infinita, Senhor Deus, vossa ternura. Conforme prometestes, dai-me a vida. Tantos são os que me afligem e perseguem, mas eu nunca deixarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, vossos preceitos. Vossa bondade reanime a minha vida. Vossa palavra é fundada na verdade. Os vossos justos julgamentos são eternos. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. Amém. Amém. Se me amares, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. Amém. 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 Cada dia de Tua vida Feliz és Tu se temes o Senhor E trilhas Seus caminhos No trabalho de Tuas mãos has de viver Serás feliz, tudo irá bem A Tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da Tua casa Os Teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de Tua mesa Serás assim abençoado, todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoe e dizia Cada dia de Tua vida Para que vejas prosperar Jerusalém E os filhos dos Teus filhos Ó Senhor, que venha a paz A Israel Que venha a paz Ao Vosso povo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor O Senhor Te abençoe E possas ver a paz Cada dia de Tua vida O Senhor O Senhor Lutará Contra os Teus Inimigos Quanto eu fui perseguido Desde jovem Que eu diga a Israel neste momento Quanto eu fui perseguido desde jovem Mas nunca me poderão derrotar Araram lavradores o meu dorso Rasgando longos sucos com arado Mas o Senhor que sempre age com justiça Fez em pedaços Fez em pedaços as correias dos malvados Que voltem para trás envergonhados Todos aqueles que odeiam a cião Sejam eles como a erva dos telhados Que bem antes de arrancada Já secou Esta jamais enche a mão do ceifador Nem o regaço dos que juntam os seus feixes Para estes Para estes nunca dizem os que passam Sobre vós dessa benção do Senhor Em nome do Senhor Vos bendizemos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém O Senhor lutará Contra os teus inimigos Amém O Senhor será a vossa fonte de justiça Mas também o obstáculo Ou a pedra de escândalo Para as duas casas de Israel Armadilha e emboscada Para os habitantes de Jerusalém Amém O Senhor se recordou de seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Amém Deus eterno e todo poderoso Ouvi as nossas súplicas Assim como o vosso Filho único Revestido da nossa humanidade Foi hoje apresentado no templo Fazei que nos apresentemos diante de vós Com os corações purificados Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém CULSO